Fala garotada, tudo tranquilo? Tô de volta com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês um guia pra iniciantes no Splitgate, né? Você que tá chegando agora no game, você do console, que ainda não tá conseguindo bons resultados, vou trazer agora algumas dicas pra você, pra que você possa ter um melhor desempenho dentro do jogo, tá? Pra quem não conhece, o Splitgate é um game de arena, né? Um FPS de arena, onde você tem aí vários modos disponíveis e você consegue aí jogar com crossplay, né? No caso, com PC, PS4 e Xbox. Então, você tá chegando agora no game, o game ainda tá em beta e você quer fazer bons resultados? Então, fica nesse vídeo que eu vou estar passando pra vocês as melhores dicas aí pra que você inicie bem dentro do jogo. Antes de tudo, galera, eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, caso não seja inscrito e deixar o like nesse vídeo pra me ajudar. Vai me ajudar pra caramba e vai conseguir aí engajar o canal pra que a gente possa ter mais e mais pessoas também dentro do Splitgate, tá? Então, vamos que vamos, sem mais enrolação. A primeira dica é sempre manter um portal próximo de você, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, assim que você entrar dentro do jogo, fazer um portal. Criar aquele portal, ele vai ficar ali com um escape pra você, caso aconteça de um time inteiro tá rushando em você e você tá sozinho, separado do seu time, né? Ou então, seu time todo morreu, sobrou você e os caras tão tudo rushando em você. Então, a melhor coisa que você vai fazer é deixar um portal de escape já pronto pra você e, é claro, assim que tiver uma parte lá onde você pode criar o portal, você vai colocar o seu portalzinho e fugir, tá? Então, sempre mantenha o portalzinho próximo de você em fight com os adversários pra que você possa escapar da morte, tá, meus queridos? Então, não se esqueçam disso, essa dica é muito importante, tá? Uma outra dica, segunda dica de hoje, use os portais para se locomover no mapa, tá? Eu sei que é bom você sair pelo mapa caçando os caras e tal, mas você pode usar da sua inteligência nesse jogo que, no caso, é o diferencial dele, tá? Os portais, eles são pra confundir o adversário, isso que eu achei bacana nesse game. Então, você pode, por exemplo, se o cara tá fugindo lá pra frente, tem uma partezinha azul onde você pode colocar seu portal coloca o portal ali, coloca o portal mais na frente e você nem precisa se locomover pelo portal mesmo, você atira no cara e já mata ele, tá? Então, facilita demais se você se locomover pelos portais se você quiser também rushar ou então dar um suporte pra sua equipe use os portais pra se locomover é melhor do que você sair correndo pelo mapa e, às vezes, até ser surpreendido pelo adversário que você nem tava esperando encontrar. Terceira dica de hoje, meus queridos sempre que você vir um portal inimigo, você pode fechá-lo com a granada, tá? Você carrega algumas granadas dentro do seu inventário Essas granadas não dão dano, tá? Elas servem apenas para fechar os portais dos adversários Essa granada aí, você pode estar fechando qualquer portal inimigo que surgir na sua frente Esse portal estando completo, né? Com os dois lugares pra se locomover ou ele estando sozinho, né? Só aquele portal que fica lá em branco e ninguém pode passar porque o cara não criou outra passagem Então, você pode fechar esses dois tipos de portais e aí não ser surpreendido pelo seu adversário Porque, por exemplo, você tem um portal lá nas suas costas, né? Você viu o portal, mas não fechou Daqui a pouco o inimigo spawna nas suas costas e você não consegue fazer nada porque você foi pego ali de surpresa Então, é muito bom que você, sempre que viu o portal adversário você feche para que não seja surpreendido novamente A quarta dica, uma dica também muito importante Sempre que você matar alguém, é necessário, é ideal que você passe por cima desse cadáver que você deixou ali no chão para que você possa recarregar sua arma e recarregar suas granadas As granadas, principalmente, que são muito importantes dentro do game Porque o diferencial do game são os portais Então, sempre que você pode fechar o portal você terá vantagem do adversário sobre você Então, é imprescindível que você recarregue suas granadas Para você fazer isso, é só passar por cima dos cadáveres que ficam lá no chão quando você mata alguém e aí ele recarregar automaticamente as suas granadas Quinta dica de hoje Utilize o jato para se esquivar, meus queridos Às vezes o cara está ruxando em você Você passa pela porta e ele já vem com gosto de gás para tentar te matar E às vezes tem um espacinho para cima que você pode subir e surpreender ele cair bem nas costas O que eu já fiz várias vezes Vocês estão vendo algumas gameplays que estão passando aqui Deve passar uma agora aqui com essa gameplay Então, quando o cara está ruxando em você com a maior velocidade você dá aquele salto por cima dele Ele vai entrar ali, não vai ver ninguém vai ficar desorientado e você vai cair atirando já nas costas dele Isso é muito bacana, funciona demais e surpreende bastante os adversários Então é bom que você use esse jato não só para subir em obstáculos mas sim também para se esquivar de balas Também quando estiver ali trocando com os caras você também pode voar na frente dele que fica mais difícil ele puxar a mira para cima Às vezes tem gente que não consegue puxar a mira para cima ou então quando puxa começa a perder ali a mira então você vai ter uma vantagem sobre os seus adversários Esse aí é bom que você treine porque você vai estar em movimento e o cara vai estar parado Então é bom você sempre estar treinando isso aí para ter uma vantagem sobre o seu adversário Sexta dica de hoje meus queridos faça um portal sempre nas costas do inimigo ou em algum canto que ele não espera por exemplo em cima na cabeça dele que isso aí vai dar uma vantagem sinistra para você porque por exemplo o cara está lá do outro lado do mapa atirando em você tem um canto onde você pode colocar o portal nas costas dele e do seu lado você coloca esse portal você vai pegar ele pelas costas Então sempre colocar o portal fora da vista do seu adversário que assim você vai estar confundindo ele vai estar iludindo ele e conseguindo fazer mais kills Eu tenho conseguido fazer diversas kills utilizando esse mesmo método O cara está lá do outro lado do mapa eu faço um portal nas costas dele e consigo matar e me locomover também para matar todo o time Já matei todo o time inteiro que às vezes eles jogam bem juntinhos coladinhos os caras então dá para você fazer essa surpresa nos caras e conseguir aí várias kills só com uma simples jogada de colocar um portal nas costas dos caras Então faça o portal sempre longe da vista dos inimigos Uma outra dica muito importante galera sétima de hoje existem armas espalhadas pelo mapa todos os mapas em todos os modos tem armas no chão dropadas para que você possa utilizar elas e fazer mais kills porque são armas mais poderosas e elas ficam exportadas no mapa com um nome por exemplo tem um SMG ela fica lá o nome SMG no localzinho sempre de spawn sempre que você pegar essa arma se você morrer por exemplo ela vai spawnar de novo no mesmo local então é bom você sempre estar passando por lá para pegar as armas mais fortes para que possa aí ter uma vontade sobre seus adversários essas armas geralmente elas dão mais dano algumas são bem diferentes outras são snipers que matam com um tiro só então é bom que você sempre dê uma olhada pelo mapa para ver se você encontra um luto diferente e mais forte do que vocês carregam todo mundo começa com as mesmas armas e existe um luto espalhado pelo mapa que você pode estar pegando para ter vantagem sobre seus adversários então é imprescindível que você veja antes de começar a partida onde estão os spots para que você sempre esteja passando por lá e pegando as armas mais fortes para fazer mais kills a oitava dica de hoje é uma dica bem importante principalmente para esse jogo de arena porque são vários players por exemplo eu acho que são o que? 6 contra 6? acho que é isso 6 contra 6 então se você se depara com um time por exemplo você e outro seu amigo jogando mas vocês estão jogando juntos e o outro time está inteiro completo em equipe eles vão jogar geralmente juntos então cada um marca um canto se você rushar você morre então sempre é bom você se manter próximo dos seus aliados porque quando você faz isso você consegue dar mais assistência você consegue fazer mais kills e morre menos porque seu time todo vai estar lá junto de você lhe ajudando a não ser que seu time seja muito ruim não consiga fazer nada é bom que você se mantenha próximo do seu time mesmo o time sendo ruim ainda dá uma ajuda né velho porque os caras conseguem acertar se você tem uma mira boa uma mira calibrada você consegue ali levar os adversários e às vezes fazer até mais kills porque os caras estão lhe ajudando ali no suporte dando dano nos caras também então você precisa dar menos dano do que você precisava se você estivesse sozinho né então sempre jogue junto com seus aliados porque isso vai dar uma vantagem sinistra para você vencer mais partidas a nona dica que vocês vão receber hoje meus queridos sempre que você estiver fugindo e passar pelo seu portal ou pelo portal inimigo é imprescindível que você feche esse portal tá principalmente se você tiver meado meu querido porque quando o cara está perseguindo você ele vai até os confins do mundo para tentar te matar tá principalmente se você tiver meado então sempre que você criar um portal passou por ele você fecha esse portal no mesmo instante tá o portal inimigo também como eu falei vocês podem fechar com a granada por isso que é importante a dica de você sempre passar pelos corpos dos caras para ter uma granada ali na sua mão para não ser surpreendido então se você passar pelo portal inimigo você também pode fechar com a granada e lembrando que você também pode usar os portais inimigos que no caso é a décima dica de hoje você pode estar usando os portais inimigos para se teletransportar tá pelos portais dele mesmo e surpreender eles tá ou então você pode atirar através dos portais caso você saiba que tem alguém ali do outro lado você pode atirar se o cara passou dando as costas não fechou o portal atira mano fuzila aquele portal porque você pode estar levando mais um aqui porque o portal não impede das balas passarem por ele mas fica aí uma dica sobre essa última dica aqui uma dica sobre a dica porque se esse portal estiver aberto pelo adversário ele consegue ver você do outro lado e você não consegue ver ele então às vezes você tenta ali atirar e você não consegue acertar nenhuma bala mas o cara está ativendo e ele te mata então é importante que você tenha um pouco de precaução e tenha certeza do que você está fazendo vai entrar no portal e tenha certeza que você vai encontrar o seu adversário ali esperando por você e ele já está ativendo então é aconselhado que você faça isso com muita cautela mas geralmente quando eu entro no portal inimigo ele já está meado então eu já entro para finalizar para levar aquela kill então é importante você entrar pelos portais mas com muita cautela galera essas são as 10 dicas um guia para iniciantes para você que está começando agora no jogo eu espero que vocês tenham gostado essas dicas aí foi dos meus dias já jogando o game eu pretendo jogar mais um pouco para trazer mais dicas para vocês se você gostou dessas dicas comente aqui embaixo o que você achou e também se inscreva no canal caso não seja inscrito e é claro também comente aí se você tem mais alguma dica extra para passar para novas pessoas que vão passar por esse vídeo comente aí embaixo que vai ser de grande importância para a comunidade do Split Games vamos tentar crescer a comunidade desse jogo é um jogo novo está em beta ainda e eu acho que tem muita coisa boa ainda para vir para esse jogo e é um jogo que eu gostei para caramba então eu convido você a fazer parte dessa comunidade e vamos juntos que a gente consegue trazer mais público para esse game que está sensacional na minha opinião é um dos games que eu estou mais me divertindo nesses últimos dias então eu espero que você também faça a sua parte para que esse game cresça e a gente possa ter uma comunidade bem maior do Splitgate aqui no Brasil a comunidade dele já é grande fora do país mas aqui no Brasil ainda está bem pequena poucos streamers poucos youtubers estão falando sobre ele e eu estou me dando o trabalho de trazer conteúdo desse game para trazer público para ele e também para o meu canal então me ajude e ajude o game a conseguir esse público muito obrigado a todos que assistiram um abração e eu fui meus queridos é nóis fui meus não Nossa, ela vai. Ah, ela não está aí, né? Legenda Adriana Zanotto